Foram assinados cinco projetos por instituições da própria cidade. Cerca de 80 mil reais estavam parados há quase cinco anos por meio do Conselho Difuso, onde nessa gestão foi regulamentado essa verba e agora está nas mãos da população por meio dessas associações. Prefeito, fala pra gente um pouquinho desses projetos e também do que o Rolim de Moura vem ganhar a partir de agora. É verdade, são cinco entidades que vão ser agraciadas com esse recurso, quase 20 mil reais cada uma, e são entidades que trabalham com crianças, com jovens. Acho que nós temos que preparar as crianças para que tenhamos uma cidade de Rolim de Moura melhor no futuro, com toda certeza. Fico feliz porque um recurso que estava parado nas contas em um fundo e hoje, então a partir de hoje, assim que eu colocar a minha senha, que já foi lançado nas contas dessas entidades, assim que eu colocar a minha senha, já vai estar o recurso disponível para eles fazerem o trabalho social. E uma outra coisa importante, agora, semana passada, a Prefeitura de Rolim de Moura fez mais um aporte financeiro para o CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, de 60, 60 e poucos mil reais. Então o Conselho já deve ter mais de 200 mil reais nas contas também. E acabei de falar para as entidades aqui, preparem mais projetos, que com certeza no ano que vem, no ano de 2020, o CMDCA também vai ter condições de agraciar essas entidades, reforçar o trabalho delas, porque sem recurso não se consegue fazer muita coisa. Com pouco de recurso, com toda certeza, as entidades farão muito pelas nossas crianças. A Prepararte é uma associação de ensino musical e artístico, que tem servido por longos anos à nossa cidade, desenvolvendo diversas ações educativas e sociais, envolvendo jovens, adolescentes e crianças, no aspecto da musicalização. Temos também gerado, construído, formado uma fanfarra maravilhosa na nossa cidade, que tem agregado tanto valor aos jovens e adolescentes ali do bairro Jatobá. A nossa intenção como instituição é seguir adiante, ampliando nossas ações, agora com uma propriedade que a nossa instituição acaba de conseguir. Queremos, no próximo ano, mobilizar a sociedade como um todo, parceiros, amigos, para construirmos também a nossa sede, a nossa escola, porque nós realmente acreditamos que esta união das pessoas de bem, poder público, sociedade civil em geral, e tantas pessoas com este espírito voltado para o social, para o bem comum, a união dessas pessoas certamente pode tornar a cidade muito melhor. Nós podemos dar mais qualidade de vida, podemos dar oportunidade, podemos, inclusive, evitar que pessoas, ora, marginalizadas, se tornem pessoas nobres da sociedade. O intuito do nosso projeto é desenvolver uma atividade esportiva, né, para jovens e crianças, né, e um dos requisitos é estar matriculado na rede escolar estadual municipal, e o nosso objetivo é, através da atividade esportiva, ocupar um pouco do tempo ocioso que essas crianças, jovens e adolescentes têm, e, porque sabemos que é através do esporte que pode haver mudanças, né, tanto na parte física, como na sua formação intelectual, né, através das atividades que são desenvolvidas, e também através do trabalho em equipe, né. Hoje o esporte é primordial na formação do ser humano, né.